O espetáculo Procura-se Uma Estrela vem sendo apresentado no interior do Paraná. Nesta chamada de vídeo, conversei com dois atores que estavam no palco para a apresentação da peça em União da Vitória. Eles chegam nesta quarta-feira em Pato Branco. Nós teremos uma apresentação hoje à noite, às 19h15, com entrada gratuita no auditório da Unidep. E amanhã, às 8h da manhã, uma segunda apresentação. São duas oportunidades de assistir o espetáculo. Para tocar o coração e, assim, ajudar as pessoas que necessitam. Procura-se Uma Estrela é um espetáculo em que a gente trata de um tema muito importante, mas delicado, que é a doação de medula óssea. Com o espetáculo, com música ao vivo, com interação com a plateia, com o teatro de bonecos, com a linguagem do palhaço, a gente convida o público que está assistindo a se cadastrar para, possivelmente, se tornar um doador de medula óssea. Sabendo que o transplante de medula, às vezes, é a última alternativa para pacientes que estão em tratamento de leucemia e outras doenças do sangue. Para os atores, tratar de temas tão importantes para a vida, como é a questão da doação da medula óssea, é exercer a atividade de atuar para tocar o coração e, assim, ajudar as pessoas que necessitam. A arte tem esse poder, acreditamos nós, de emocionar e de realmente tocar as pessoas profundamente. Quando a arte se junta com a educação, em especial, a gente contribui decisivamente para formar um cidadão mais consciente, um cidadão mais emancipado, mais humanizado. Acho que essa é a grande mensagem. Transplante de medula óssea Caçadores, dedoadores E apareceu uma estrela assim Bem assim